Salve, salve aí pessoal, hoje dia 8 de fevereiro, ó, antes do carnaval, dia 8 de fevereiro, cara, dia 2024, duas horas da manhã praticamente, eu estou em Campos do Jordão, montando essa aulinha pra vocês, pra mim, porque eu aprendo ensinando e eu amo medicina, vou botar uma outra música aqui, talhando, pessoal, esse cara aqui, ó, essa música, Acu e Sali, é feito com o Adriano Celentano e a participação da Mina, vocês não conhecem, vocês não conhecem, isso aqui é tudo música italiana, que eu só escuto, ó, entendeu, ó, bom, hoje nós vamos falar de cardio, esse é o melhor remédio pro coração, hein, eu vou ensinar aqui, sobre coração, cara, bom, nós vamos ver que o melhor remédio pro coração é sorrir, é tá aqui com vocês, nesse meu canalzinho solitário, falando sozinho aqui em Campos do Jordão, de madrugada, no friozinho, ó, que gostoso, por isso que eu tô animado, eu não gosto de ficar suor, sabe, europeu, velho, não adianta, genético, eu vou entrar nessa organização de epigenética, vai pegar aqui, bom, pessoal, eu que amo farmácia, eu que amo medicina, vou mostrar pra vocês um pouco do que eu faço com os meus pacientes, do que que eu oriento os meus alunos, então quando eu falar paciente assim, são os meus bichinhos, quando eu falar alunos, são os humanoides, que vem me procurar pra eu dar consulta, tá, pessoal, lembrando aí que eu tô com a farmácia agora, muito feliz, tá divulgando isso aqui pra vocês, tô aí com uma farmácia de manipulação, então consigo também um diferencial pra todos vocês que precisarem de medicamento aí, suplementos, qualquer coisa, tá anunciando aí de primeira mão, na farmácia que eu fiz estágio, fico muito feliz por isso, grupo Manifranca desde 1993 e agora eu tenho a representação aí também da rede, são cinco aí unidades, uma delas veterinária, muito legal, e aí são produtos de qualidade desde 1983, pessoal, muito tempo, né, então, grupo Manifranca, estamos, estou com eles, tem a representação, né, tem a farmácia aí agora, pra todo mundo, anatomia do coração, pessoal, vamos entender aqui, aqui é a base que a gente chama, aqui é o ápice, tá, essa parte gorda aqui que eu tô com o cursor é o miocárdio, tá, bom, aqui, esse espaço aqui é o átrio direito, tá, o sangue chega aqui pela cava superior e inferior, ok, quando o átrio direito, então, ele contrai, ele vai abrir aqui as válvulas tricúspides, ó, aqui são os músculos papilares, as cordonárias cardíacas e as válvulas, são três aqui e duas aqui na mitral, e aí o sangue cai aqui no átrio, no ventrículo direito, do átrio direito, ventrículo direito, quando o ventrículo direito contrai, essa musculatura aqui aperta, essas válvulas fecham, a tricúspide, e aí vai abrir a válvula pulmonar, que a gente chama também de semilunares, e aí vai pela artéria pulmonar, vai pros pulmões, então aqui é chamado de artéria, mesmo tendo sangue venoso, que é o que sai do coração, e a natureza fez tudo muito certo, ela é mais forte, por isso que ela tem a característica de artéria, pra aguentar essa batida cardíaca, e aí, na pequena circulação, a gente tem, então, a troca gasosa, lá nos alvéolos, e volta aqui, né, volta aqui a cair, volta pelas veias pulmonares, né, no átrio esquerdo, o átrio esquerdo contrai, vem pro ventrículo esquerdo, o ventrículo esquerdo quando vai contrair, ele fecha as válvulas, a mitral, e sai, e abre, então, a órtica, e o sangue vem, vai embora pro cajado aórtico, esse arco aórtico, ele é muito importante, porque eles têm os baroceptores, que são mecanoceptores que vão ver a pressão cardíaca, a distensibilidade, o que sente a pancada ali do sangue, pela contração do ventrículo esquerdo, e ele vai, então, mais ou menos, esses baroceptores vão detectar se essa pressão tá alta ou baixa, e também vão adequar mecanismos contra reguladores, bem como nós temos nossos receptores de oxigênio aqui, que também vão tá aumentando, de repente, a frequência cardíaca perante uma baixa de oxigênio, uma hipóxia, olha, tá, e aí daqui, então, vai pras carótidas, tá, troque o braco cefálico, subclávia, etc e tal, e vai também para o corpo, né, pro corpo inteiro aqui, ok? Então, aqui ficou um resuminho aqui do ventrículo esquerdo, que é o mais afetado, principalmente esse miocárdio, essa parte aqui, ela é muito afetada na hipertensão, que ela vem, aos poucos, danificando, hipertrofiando esse músculo, no começo ele hipertrofia, e depois ele atrofia, tá, e aí nós temos a hipertrofia concêntrica e depois a dilatada excêntrica, na atrofia, na verdade, e aqui nós temos o revestimento, então, do epicárdio, vai ter uma um pouco mais forte, aqui dentro o endocárdio, né, com as brabéculas aqui, são trabeculares, e aqui é muito importante que quem não cuida direito do dente, infecções bucais, podem afetar, que as bactérias se instalam aqui, inflamam isso aqui, entendeu? E é muito problemático, muito perigoso, até porque essa parte interna do coração, ela também é endócrina, que no atro direito nós vamos ter o peptídeo natriural, é, material, né, que quando isso aqui tá com uma pressão muito alta, ele libera, e pra você excretar sódio lá nos rins, diminui a pressão, e nós temos um outro hoje, peptídeo marcador, é, tipo B, aqui, BND, que a gente detecta a hipertensão, tá, a gente dosa, ele libera aqui do ventrículo esquerdo, e a gente vê se essa pressão tá alta na maior parte do tempo ou não. Bom, função dele é um bombeamento de sangue pras artérias, seus substratos, oxigênio, vai também consumir e liberar glicose, aminoácidos, ácidos graxos, lipídios e hormônios, como eu falei, o eixo cardiorrenal é intimamente ligado, e ele vai acabar efetando todo o sistema cardiopulmonar circulatório, com a pequena e a grande circulação, vão tá influenciando em hormônios contra reguladores, de pressão, de volume de água, e muito envolvido com os rins, tá, pessoal? Vai fazer o bombeamento de sangue venoso lá nos pulmões, manutenção da pressão arterial e venosa, do débito cardíaco, e ele é um órgão endócrino, como eu falei, tem o peptídeo natriurético atrial, e o peptídeo natriurético cerebral B de Brian, mas na verdade ele é do ventrículo esquerdo, cara, que vai, a gente dosa ele aí pra ver pressão. Então aqui, temos aqui então, é, a pequena circulação, oxigenando aqui pela artéria pulmonar, volta, cai no átrio esquerdo, aqui né, os rios pulmonares, é átrio esquerdo, ventrículo esquerdo bateu a horta, ó, e essa aqui é a grande circulação, vai oxigenar todo o corpo e volta de volta, aqui pela cava inferior, etc, com sangue venoso, pessoal, ok? Fisiologia aí, então temos atividade mecânica, o ciclo cardiano, não é circadiano, é cardíaco, ciclo cardíaco, a sístole, a contração e a ejeção do sangue, a diástole, o relaxamento pra receber o sangue e encher então os ventrículos. Agora, presta atenção aqui, ó, no meu cursor, olha essas pequenas veias aqui, esses vazinhos, isso aqui é o grande problema, tá? Nós vamos falar deles depois, mais pra frente, e quando eles entopem aqui com placa teromatosa, pode vir o infarto, né, as veias coronárias, as veias cardíacas aí. Fisiologia, perfusão, então, da coronária ocorre durante a diástole, pessoal, como que o sangue entra, como que o sangue entra dentro das coronárias pro coração agora se nutrir, o músculo, até então todo mundo, olha, ele tá jogando pra lá, ele traz pra cá, joga com o pulmão, volta pra ele, ele joga pra circulação geral, mas e quando que ele se nutre? Justamente quando ele faz a contração do ventrículo esquerdo, o sangue sai ali pela válvula órtica, na hora que ele começa o início da diástole, o que que acontece nesse início da diástole? As válvulas semilunares fecham, porque ele parou de jogar o sangue, o sangue começa só, ele faz de conta que vai cair, vai voltar, aí nisso que a semilunar fecha, em cima dela, olha aqui ó, no meu cursor, em cima dela aqui ó, tá a saída das coronárias, então o sangue ele volta assim por dentro das coronárias, porque a válvula fechou, se você já tem uma deficiência nessa válvula, por exemplo, ela não vai deixar uma pressão boa pra voltar por dentro das coronárias pra irrigar o miocárdio, interessante né pessoal, então tá aqui ó, 10% do volume de sangue injetado, direcionando para a perfusão do músculo cardíaco. Aqui uma curiosidade aqui em medicina veterinária, que eu acho interessante, cães e gatos possuem o maior número de coronárias, então é muito difícil ter infarto, e também, quanto mais velho esses animais sigam, principalmente os cães, tá, ele aumenta o número de coronárias da hora, que louco cara, ele consegue oxigenar muito mais, mas já no humano pessoas vão obstruindo, ao contrário aí, tá, e pessoas aí que tem, às vezes jovens, né, acabam aí tendo mais problema, e ó, por causa da questão de formação de trombo, os animais, olha que interessante, por uma questão, os animais não, vamos focar aqui, cão, tá, gato também, mas cão, por exemplo, eles têm muito HDL, às vezes o colesterol tá alto, mas na maior parte é HDL, cara, então é muito difícil eles formarem aí, é, placa ateromatosa, bem difícil, mas a gente tem pego muitos casos aí de triglicérides altíssimos, por doenças endócrinas, metabólica, entre outros, né, uso de certos medicamentos de uso crônico, como corticoides, que vão acabar provocando outras doenças, sim, inclusive cegueira abrupta, tá, então tem que tomar muito cuidado aí, bom, ok? Pessoal, então aqui ó, voltando, sabendo que então o humano se ferra e os bichos como mais, quando vai ficando mais velho se dão bem com essa parte aí, dá irrigação da musculatura, eles têm outros problemas aí, como, como degeneração mixomatosa valvar, as valvas começam a não fechar, atrofiam, se tem muito sopro e o coração não aguenta depois de um tempo a pressão, enfim, e a gente vê isso depois, se quiserem discutir humanos e animais ao mesmo tempo. Coração, débito cardíaco é o volume sistólico vezes a frequência, o que que é o V é, o volume sistólico? É o volume de sangue bombeado pelo coração em um batimento, então um batimento, apertou, pum, quanto que ele ejetou ao volume sistólico? Quanto que ele jogou de sangue para fora da câmara? Porque fica um valor residual ainda de sangue ali na câmara, quanto mais ele injetar isso daí, maior o volume sistólico, tá? Atletas conseguem apertar melhor essa câmara cardíaca, então eles têm um volume sistólico um pouco maior, logo ele pode bater menos, daí a tal da frequência cardíaca diminuída em repouso em pessoas que têm bom condicionamento atlético do coração. Bom, débito cardíaco é o volume de sangue também bombeado pelo coração, só que em um minuto, então no volume sistólico um batimento, no débito cardíaco o volume de sangue bombeado em um minuto. Então, a gente vai ver que a frequência, quanto que eu bato de vezes e o meu volume sistólico vai dar o meu débito cardíaco. Então, como o débito cardíaco é em um minuto, em um minuto eu estou batendo quanto? Então, qual que é a minha frequência? Minha frequência é 60, 70, 80, 100, tá? Então, é isso daí. Agora, e a pressão ali é débito cardíaco vezes a resistência vascular sistêmica. Volume sistólico, pessoal, vai estar sendo influenciado também pela pré-carga, pós-carga e o inotropismo, a contratilidade. Vamos ver. Na verdade, vai ter uma questão de, aqui é inotropismo, de força de contração e também nós temos o cronotropismo, que é a frequência de batimento. Então, ó, pré-carga, volume ventricular no fim da diástole, a distensão máxima da parede do ventrículo quando ela está cheia. Eu estou recebendo sangue, é a minha pré-carga. E a minha pós-carga é a dificuldade, a resistência enfrentada pelo ventrículo durante a contração desse músculo e a ejeção do sangue para fora dele, pós-carga. E a contratilidade, capacidade de contração ativa da bomba, do músculo, tá? Por que que é interessante saber aqui? Porque eu atuo, os cardiologistas atuam com medicamentos aqui. Quando o coração está, precisa diminuir o esforço dele, quando você está com hipertensão, sangue grosso, um monte de coisa, você pode melhorar a pré-pós-carga aqui, tá? Com medicamentos que podem ser vasodilatadores, inibidores da enzima da angiotensina, né? Aos inibidores da ECA, a losartana, a telmisartana, eu falei, né? São também vasodilatadores, mas nós temos outros vasodilatadores, como, por exemplo, derivados aí da nitroglicerina, né? Nitradisque, nós temos algumas coisas assim. É para a gente melhorar também as coronárias, temos o dilacoron, temos algumas coisas aí que são interessantes. E na contratilidade, e ali também eu posso trabalhar com diuréticos, tá, pessoal? Para aliviar a pré-pós-carga. Agora, na bomba em específico, se eu quero diminuir a minha frequência, eu posso estar inibindo ali, botando um beta-bloqueador. Ele vai estar mexendo a condução elétrica, eu diminuo a frequência, logo, eu diminuo a minha pressão. Ou eu posso estar diminuindo a minha força de contração, como bloqueadores de canais de cálcio, como lodipino. Ou eu posso estar aumentando a minha força de contração se eu precisar manter pressão, como digitálicos, pimobendam, levomizendam, entendeu? Então, que vão ajudar a botar cálcio ali dentro do sarcoplasma e fazer a actiniamiazina contrair melhor. Então, nós temos os conceitos importantes, que é a pressão arterial, é a pressão de sangue dentro da artéria, a pressão sistólica é a máxima atingida durante a contração, a sístole do miocárdio, a diastólica, o relaxamento. Quando a pressão diastólica está alta, pessoal, ela é mais preocupante do que a sistólica. Então, se a pressão diastólica é 8 e ela está lá a 10, significa que o meu coração não está tendo um bom relaxamento. Se ele não tem um bom relaxamento, se lembra que para as coronárias receberem sangue e nutrirem oxigenarem o miocárdio, eu preciso ter o relaxamento das minhas paredes do coração na diástole, que aí a semilunar, a órtica, fecha e o sangue vem para dentro do coração pelas coronárias? Pois é, uma diastólica alta isso fica alterado, fica difícil, não fica bem oxigenado, e eu comecei a ter esse sofrimento cardíaco, tá? Então, conceitos importantes, como eu botei inotropismo, é a força de contração. E o cronotropismo, então, o cronotropismo é a frequência, quanto com os batimentos. Na insuficiência cardíaca, pessoal, nós vamos ter uma disfunção que vai comprometer a capacidade desse bombeamento desse volume de sangue. Então, o cardiopata, geralmente, ele tem um menor débito cardíaco, ele está com comprometimento. E quando esse débito cardíaco começa, não, né, está baixo, não está chegando sangue, eu começo a ativar, então, formas de eu estar compensando isso. E nisso, eu vou ter aí o que a gente chama de remodelamento cardíaco. Por quê? Porque nós temos mecanismos que são ativados na insuficiência cardíaca. São eles. Elevação do tônus vagal simpático. O que é o tônus vagal simpático? O que é o sistema simpático? É noradrenalina, adrenalina. Então, eu tenho uma ativação do meu sistema nervoso autônomo simpático, mediado pelos baroceptores. Você lembra que eu falei que lá no cajado aórtico tem baroceptor? Se eu estou com o débito cardíaco mais baixo, porque na hora de contrair, não chega sangue o suficiente lá no cajado aórtico. O cajado aórtico sente que a distensão dele está baixa. Logo, ele fala, opa, eu preciso aumentar a minha pressão. O que eu faço? Libera adrenalina, noradrenalina, dou vasoconstrição, aperto mais o coração, aumenta a frequência, ok? Para manter a pressão arterial, a PA. Na insuficiência cardíaca, a gente tem atenuação da resposta também desses baroceptores. Conforme não tem resposta, vai ativando cada vez mais o sistema nervoso simpático. Nós vamos, então, com isso, aumentar a força de contração e mais a frequência cardíaca, trazendo o débito cardíaco de volta. Só que você está, cara, adrenalizado toda hora. O segundo mecanismo de compensação é ativar, então, o sistema renina-angiotensina-aldosterone. Então, na hora que cai a minha pressão arterial, o que acontece aqui? Vamos lá. Caiu a minha pressão, vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Eu começo a ter sede. Eu bebo água aqui depois. Se eu só pegar aqui. Vamos partir aqui. Bom, caiu a pressão, eu vou... Chega menos sangue aqui. Chega menos sangue aqui no glomérulo, na arteríola aferente renal. Chegou menos sangue aqui, eu libero renina. Minhas células justaglomerulares detectam a pressão menor e liberam renina. Essa renina, então, vai se converter em angiotensinogênio 1. E ele vai para onde? Vai para o pulmão. No pulmão, vira angiotensinogênio 2. E o angiotensinogênio, ele dá vasoconstrição. A renina vai trazer o angiotensinogênio 1 do fígado. E o 2 vai dar vasoconstrição. Se eu apertar meus vasos, eu diminuo o raio, eu injeto mais água, subo minha pressão. Bom, no cérebro, a angiotensina vai dar vontade de beber. Eu vou puxar água para dentro. Se eu puxo mais água para dentro, subo minha pressão. E aí, quando chega lá na suprarenal, a minha suprarenal vai detectar, a angiotensina vai ativar a aldosterona. Aldosterona é um mineralocorticoide que vai lá nos rins, nos néfrons, que é a unidade de filtração glomerular, túbulo contorcido proximal, alça de enrele, túbulo contorcido distal e túbulo coletor, vai reabsorver sódio com cloreto, vai excretar potássio e hidrogênio. O que eu tenho aqui? Cloreto de sódio, sal de cozinha. O que o sal faz? Puxa a água. E aí eu incho, eu vou inchando, inchando. Outro mecanismo, então, e o insuficiente cardíaco ativa para controlar esse déficit, é a secreção do ADH, do hormônio antidiurético. E o nome fala hormônio antidiurético. Então, ele vai regular a volemia, a osmolaridade. A ação do hormônio antidiurético também é de dar vasoconstrição e ele vai, através das aquaporinas, ali nos néfrons, ele vai reabsorver água. A água vem, que é uma beleza. Segura aí, não quero que você tenha diurese. Entendeu? Quarto ponto dos mecanismos ativados na insuficiência cardíaca. Produção de endotelinas e citocinas inflamatórios. O estímulo à proteção das endotelinas vem porque eu tenho falta de ar. Aonde? Nos meus tecidos. Eu tenho hipóxia, tenho fatores, então, vasculares mecânicos que vão atuar. E aí eu vou aumentar noradrenalina, hormônio antidiurético, angiotensinogênio 2, tá? Tudo estímulo aí. Então, um resumão aqui, quando você tem insuficiência cardíaca, dos mecanismos que vão estar compensando. Vamos ter um evento inicial, que vai levar a toda essa problemática, pode ser um infarto, começo de uma valvopartia, uma inflamação do músculo cardíaco, uma miocardite, que você vai diminuir o débito, de alguma forma. Com a queda desse débito, eu tenho redução da pressão arterial. Com redução da pressão arterial, eu tenho ativação dos baroceptores, depois eu tenho ativação do meu sistema renina, angiotensina e aldosterona, tenho ativação do sistema simpático e tenho ativação com liberação da vasopressina, do hormônio antidiurético. Bom, o sistema renina, angiotensina e aldosterona, o simpático e o hormônio antidiurético vão levar da vasoconstrição e mais vão reduzir a excreção de água e de sódio, pessoal. Entendeu? Bom, eu vou deixar aqui, se não fica muito longo o vídeo, essa introdução do meu vídeo aí de cardiologia. Nós vamos estar falando dos remédios, eu vou estar falando das classes terapêuticas que eu amo trabalhar com os meus pacientes em cardio, gosto de acompanhar os meus alunos que têm algumas particularidades. Hoje nós estudamos muito a ação dos hormônios andrógenos no médio e longo prazo na musculatura cardíaca, alterando os tipos de proteína de cadeia pesada, da meromiosina, da actina, no coração, levando muitas vezes a pontos fibróticos, e nós vamos discutir isso em outro vídeo, o que leva depois, então, a um coração fraco. O coração vai ficando fraco, globoso, insuficiente, e todos esses mecanismos contra reguladores vão sendo acionados para compensar. Só que lembra que um coração, quando ele também está fraco, e ele está sendo, ele não consegue manter, então, o débito, na hora que esses mecanismos, eles são ajustados, eles sobrecarregam mais ainda aquele coração doente, um água, um volume, que ele está apertando os vasos, então aumenta a pressão, segurando a água, segurando o sódio, sódio é água no interstício, fora das células, então, você tem uma sobrecarga maior, e aquilo começa um ciclo negativo para o miocárdio, que a gente vai estar falando em outro vídeo, e tem tudo a ver essa aula com você que é professor de educação física, com você que vai atuar na dieta do seu paciente, porque não tem como um cardiopata não fazer uma dieta, a gente entra nas questões de sal, de controle de ingesta de água, de tipo de dosar, controlar sódio, cafeína, enfim, um monte de coisas aí, espero que você, farmacêutico, médico humano, e médico veterinário, etc., e demais áreas aí, maravilhosas, da nossa área da saúde, o pessoal da enfermagem, odonto, todo mundo tenha gostado dessa pequena, bem pequenininha aula que a gente vai entrar tudo aí, aqui no canal Dr. Bodybuilder, e se você quiser me ajudar, o meu curso na Hotmart, com 140 aulas de Bodybuilder, está aí, disponível, e, ó, vale a pena, tem diploma, viu, tem certificado, e tem um sódio anabolizante também, vou ver se eu deixo o link aqui na descrição, compartilha, se gostou, distribui, isso daí se acha que é importante para a sociedade, valeu!